Salvador Bahia Ele Ele Brasil Ele 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 Ele, ele é Legibô, ele é Legibô Ele é Legibô, cidade remissante É Legibô, cidade agora sem que ele é Legibô Cidade de glória sem dinheiro, Legibô Cidade de glória sem dinheiro, Legibô Legibô, cidade encantada, Legibô, soma a cidade real Aragueto, rico mal do candomblé, exalta a cidade de Queto e Sabé Iubicuou-se o homem, utilizando seus poderes Passaram-se anos difíceis, sofreram muitos seres Os vassalos ficaram em minas global e agora não rodavam mais As mulheres ficharam esteres, a ponto seus aves não terminam jamais Ele, 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 ele Ele, 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 ele Ele, ele, ele é leipo, ele é leipo Ele é leipo, cidade recusente, ele é leipo Cidade recusente, ele é leipo Vamos lá, Baira! Os guerreiros lutavam entre si, o bom de estivar era o ritual Durante várias horas, gravou-se a batalha, o bem e o mal Depois retornaram com o ron, para a floresta sagrada Onde comeram a massa, em ânima embaçada Onde será comida por todos os seus negros homens Em comunhão com Deus Ele, 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 ele é de bom Ele é de bom Ele é de bom